O meu projeto, na verdade, é sobre a dentição posterior em primatas. Na verdade, como que esse padrão de dentição modifica de acordo com o peso do animal. Então, foram estudados mais diversas espécies de primatas, inclusive o ser humano. E a gente percebeu nesse estudo que, conforme aumenta o peso do animal, esse padrão altera. Os dentes mais posteriores, os molares mais posteriores, eles começam a ganhar tamanho. E os primeiros molares, eles vão perder tamanho. Já existem trabalhos anteriores que falam também sobre dieta e mais amplos, que tratam, na verdade, dos mamíferos. Então, esse foi um trabalho mais, é uma continuação, tentar especificar melhor, tentar encontrar realmente o mecanismo para como que funciona essa alteração do padrão. A pesquisa, ela é básica, na área básica, mas ela tem também um link, um dos resultados interessantes, é que pode se explicar essa relação da massa corpórea com esse padrão da dentição para explicar a não existência em algumas pessoas do terceiro molar, o dente do siso. Então, ainda tem mais estudo, ainda tem que aprofundar mais para tentar chegar a alguma conclusão, mas já tem um indício, já a partir desse trabalho. Aplausos 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 Tchau.